Segura pião Em festa de rodeio os atuais estão no meio Porque aqui o sistema é bruto Hoje não tem jeito, hoje vai eu rachar Hoje eu quero ver quem segura Chique na botina que hoje eu tô no clima E hoje eu quero ver quem me atura Minha som pega a bandeja, eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Cair do chão não passa, eu vou dormir na praça Eu quero ver o bicho pegar Solte o touro aí, deixa o trem pular Que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ bota a pressão que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Hoje a terra treme, hoje o chão balança Que a loira aqui já tá no esquema Chega de conversa, vamos ao que interessa Que hoje eu também tô com a morena Não mexe aqui na mesa que eu não perdi a conta Depois a gente vê no que dá Garçom, meu camarada, traz outra gelada E pendura essa engrega pra lá Solte o touro aí, deixa o trem pular Que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ bota a pressão que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solte o touro aí, deixa o trem pular Que hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ bota a pressão que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Música 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 Música